Olá, concurseiro, concurseira, eu sou a professora Ellen Pereira de Química. Eu tô falando baixinho porque eu tô gravando de madrugada, eu vou ter que sair bem cedo pra visitar a minha cunhada que tá com câncer e aí eu vou ficar o dia inteiro lá com ela. E aí eu não queria deixar de produzir esse vídeo pra vocês, então eu vou falar baixinho senão eu vou acordar o meu marido. Bom, pra quem não me conhece, aqui nesse canal eu produzo vídeos pensando exclusivamente em concurseiros que sentem muita dificuldade em química e vão ter que dominar conceitos de química que viram há muito tempo atrás, então se esse é o seu caso, se inscreve agora no meu canal, tenho certeza que eu não vou decepcioná-lo, tudo bem? Além disso, eu também trato sobre assuntos relacionados à produtividade nos estudos, tenho bastante experiência com isso e eu posso contribuir com você sobre esse assunto também, beleza? Então vamos lá. Agora eu escolhi uma questão, é a questão 1 da prova 40, que caiu em março de 2010. Olha só, gente, o metano é o principal constituinte do gás natural, um dos combustíveis mais utilizados atualmente. Então, no gás natural, eu já vi questão falando sobre o gás natural, tá? Então, o que é o gás natural? Ele é um combustível, ou seja, ele é utilizado para gerar energia e, além de outros constituintes menos importantes, o principal que vocês precisam saber é que nele contém o metano, o gás metano, que é o CH₄, tá? Em condições normais de temperatura e pressão, a massa de gás carbônico, CO₂, em toneladas, opa, tonelada. Então, ele vai tratar sobre uma dimensão muito grande. Então, vocês precisam relembrar o que é tonelada. O que é tonelada? São mil quilogramas. Vamos ver isso aqui, ó. Mil quilogramas é igual a uma tonelada. Tonelada, tá? Produzendo pela combustão completa de 200 toneladas de CH₄. A gente vai ter que montar a reação de combustão. Qual que é a reação de combustão? É o CH₄ reagindo com o oxigênio, reação de combustão. Ele fala aqui, gente, um detalhe muito importante, que é completa. Quando é completa, a gente produz CO₂ e água. Se vocês forem estudar sobre reação de combustão, vocês vão ver que existem outras duas formas de reação de combustão, que é a produção de carvão mais água, que é chamada de combustão incompleta, e também CO mais água. Então, a reação de combustão são três, tá? Então, reagindo com o oxigênio, tem gás carbônico e água, essa daqui é a reação de combustão completa. E tem as outras duas reações, que são reações de combustão incompleta, tá? Então, ele quer a completa. Aí, nós vamos ter que balancear essa reação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um carbono, um carbono aqui. Quatro hidrogênios aqui, aqui só tem dois. Então, multiplica por dois, certo? Agora, vamos contar a quantidade de oxigênios. Dois, e aqui tem mais dois, ou seja, dá quatro do lado direito. Então, do lado esquerdo tem que ter quatro. Então, vamos colocar o dois aqui. Proporção estequiométrica, um mol para dois mol para um mol para dois mol, certo? Na linha de baixo, eu sempre faço a transformação do mol para a unidade mais conveniente para resolver o exercício. Nesse caso, a unidade que tem que ser transformada é para a massa. Por quê? Porque ele pede a massa de gás carbônico produzida. Então, vamos transformar. Como ele deu o valor de 200 toneladas para o metano, nós vamos transformar um mol de metano para grama. Então, vai ser 12 mais 4, ele deu o valor aqui da massa atômica, né? 12 e mais 4 de hidrogênio dá 16, né? 12 é 16 grama. Embaixo aqui, nós vamos colocar, então, essa informação, 200 toneladas. Mas nós sabemos que uma tonelada é igual a 1.000 quilograma. Então, vamos colocar aqui embaixo, 200 toneladas é igual a quanto? Então, 200 toneladas vai ser 200 aqui vezes 1.000, que dá mais três zeros. E o quilograma, a gente vai transformar para grama. Então, esse K é como se fosse 1.000. Então, a gente coloca mais 3, zero. E aí, grama. Muito zero, né? Então, vamos colocar isso aí na base 10. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes 10 elevado a 8 grama. Então, vamos colocar isso aqui ao dado. 2 vezes 10 elevado a 8 grama. O que ele pede? Ele pede a massa de CO2. Então, vamos transformar o mol de CO2 para grama também, porque é mais conveniente transformar para grama. E aqui é a massa que a gente vai achar que ele quer, certo? Fazemos aqui a multiplicação em cruz. Vai ficar 16 vezes a massa de CO2 igual a 44 vezes 2 vezes 10 a 8. Fazendo essa conta aqui, gente, vocês vão obter o valor aqui no caderninho de 5,5 vezes 10 a 8 grama. O que ele quer a informação? Ele quer em tonelada. Deixa eu ver aqui. Prozida completa em tonelada. Massa de gás calônico em tonelada. Então, o que é a tonelada? 1 tonelada é 1.000 kg, certo? E quanto que é 1.000 kg? 1.000 kg é igual a 1, 0, 0, 0, com 3 zeros aqui. 1, 2, 3 grama. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 1 que é igual a 1 tonelada. Então, 1 tonelada é igual a 10 elevado a 6 gramas, certo? Aqui nós temos 10 elevado a 8 gramas. Então, a gente tem que produzir aqui um 10 elevado a 6, porque vai ser igual a 1 tonelada. Então, qual que é o número que tem que estar aqui que vai multiplicar por 10 elevado a 6 e vai ser este mesmo número? O que a gente está fazendo? A gente só está transformando a cara aqui do 10 elevado a 8 para que ele produza uma tonelada. Então, o 10 elevado a 6, para chegar no 10 elevado a 8, falta um 10 elevado a 2, né? Então, aqui é como se fosse um 10 elevado a 2. E aí, eu tenho 10 elevado a 8. E eu repito este 5,5. Então, ou seja, isto aqui é a mesma coisa que eu pego este vírgulo, passo ela duas vezes para a direita, porque eu vou multiplicar o 5,5 por 10 elevado a 2. Então, eu passo a vírgula, ela estava aqui, 1, 2 vezes 10 elevado a 6 gramas, que é igual a 550 toneladas, já que 10 elevado a 6 gramas é igual a 1 tonelada. Certo? Então, a alternativa correta é a letra D. Gente, desculpem eu falar baixinho, mas é necessário. Eu não queria deixar de produzir o vídeo para vocês hoje, eu vou chegar muito tarde em casa, e eu vou estar no hospital, e eu não vou conseguir gravar lá. Então, paciência. Eu saí bem cedo de casa também. Então, se você vai prestar para o cargo de técnico de operação, e não se inscreveu na minha lista fechada, se inscreve aqui, ó, quimicaparaconcursos.com barra técnico de operação. Tudo junto. Lá vocês vão ver um campo para colocar o e-mail de vocês. Assim que vocês colocarem o e-mail, vocês vão poder baixar dois materiais que eu selecionei, exclusivo para esse cargo. Certo? Então, é isso aí, gente. Seguindo para a preparação, o concurso está chegando, o dia 1 de outubro está aí. Desejo muito boa sorte nos estudos para vocês, e se ficou com alguma dúvida, ou mesmo se não ficou com dúvida, digita aqui nos comentários, eu quero saber. E me dá uma forcinha aí, clica no curtir. Vou ficando por aqui hoje, até amanhã. Até mais. Tchau. Tchau.